Fala moçada do Cifra Club, eu sou o Gustavo Fofão e hoje vocês vão aprender a tocar a versão completa da música o Granfino e o Caipira, da dupla Victor e Leo. Vamos lá! Para tocar essa música, nós vamos usar o capotraste na sétima casa do violão. O capotraste é essa ferramenta aqui, que aperta todas as cordas em uma mesma casa do instrumento, facilitando a execução de músicas nas casas mais agudas do violão e evitando o uso exagerado de pestano. Para quem não tem o capotraste, é legal assistir a aula simplificada, para pegar as posições mais fáceis para cada acorde. Agora eu vou tocar a intro para vocês. Vamos lá! O começo dessa música é um arpejo. É como se o Victor estivesse tocando um dedilhado, mas usando a palheta no lugar dos dedos. Olha só como fica. A primeira posição desse arpejo é assim. Dedo 1 na casa 8 da corda Si e dedo 4 na casa 10 da Mizinha. Vamos tocar essa ordem das cordas. Sol, Si, Sol e Mizinha. Agora a segunda posição. Vamos desapertar o dedo 1 e manter o dedo 4. Tocar a mesma ordem que eu ensinei. Na terceira posição, vamos usar o dedo 2 para apertar a corda Sol na casa 9 e o dedo 1 para apertar a Si na casa 8. E tocar a mesma ordem. Para finalizar, voltamos à posição 2 e fazemos como eu ensinei. Nós devemos tocar toda essa sequência mais uma vez. Quando o arpejo da introdução repete, entra uma base no violão que usa 3 acordes. Esses acordes são a forma de Dó maior, forma de Sol maior e forma de Lá menor e forma de Lá menor. Fica assim. Eu dividi o ritmo dessa parte em dois. No primeiro ritmo, nós vamos fazer assim. É só tocar uma para baixo e uma para cima. Esse ritmo será tocado nas formas de Dó maior e de Lá menor. Agora, no segundo ritmo, vamos tocar desse jeito. Para cima, para baixo e para cima. Vamos fazer esse ritmo apenas para a forma de Sol maior. Fazendo os dois ritmos na ordem para cada acorde, fica assim. Na primeira parte da música, vamos usar quatro acordes. Eles são as formas de Dó maior Fá maior Fá maior Fá maior Fá maior Dó menor E Sol maior Olha só. Sou um homem da cidade Tô chegando de viagem Vim buscar Minha moça, meu amor A mais linda desse interior Sei que aqui há um caipira que os seus olhos não tiram da princesa Mas eu chego de carrão, mostro o bolso e ganho o seu coração O ritmo padrão da música será o reggae E para tocar esse ritmo nós vamos manter um padrão assim Nós começamos deixando os dedos sobre as cordas Sem apertar O objetivo é fazer um som percursivo Tocando para baixo e depois para cima Depois apertamos as cordas e fazemos o mesmo movimento com a mão direita Para baixo e para cima Nós podemos fazer uma variação dessa forma aqui Mais uma vez Ela é bem parecida com o ritmo padrão que eu ensinei Para fazer a variação basta apertar as cordas um pouco antes Tocando apenas uma vez com o som abafado Depois apertamos e tocamos Para cima, para baixo e para cima Na segunda parte da música vamos usar cinco acordes As formas de Si maior com sétima Mi menor Dó maior Lá menor E Sol maior Fica assim Sou tal caipira que o grampino falou Não escondo a questão A moça é dona do meu coração Ele acha que o dinheiro compra o amor Mas se fosse fácil assim A moça nem olhava para mim Nessa parte temos três ritmos diferentes O primeiro ritmo acontece apenas no acorde de Si maior com sétima Lembrando que esse acorde é a forma Ele é o primeiro acorde dessa parte Então basta montar a forma assim E tocar duas para baixo O segundo ritmo é igual ao da primeira parte que eu já ensinei Assim Quando chegarmos no acorde de Lá menor Nós vamos fazer o seguinte ritmo Ritmo número três Basta tocar uma vez para baixo em cada acorde Alternando entre o Lá menor E o Dó maior E depois continuamos com o ritmo dois O refrão dessa música tem quatro acordes As formas de Ré maior Mi menor Dó maior E Sol maior Vamos lá Enquanto a gente briga por alguém A gente fica sem ninguém A pronta insiste Mas no fim das contas A moça desiste Enquanto a gente briga por alguém A gente fica sem ninguém A pronta insiste Mas no fim das contas A moça desiste Agora chegou a hora de mostrar como fica o solo da música A base desse solo tem o mesmo ritmo E os mesmos acordes do refrão que eu já ensinei Para fazer a base eu chamei o Adriano Vamos lá Eu dividi o solo dessa música em três partes Eu vou começar tocando a parte um bem devagar E na sequência ensino para vocês Começamos o solo com o dedo um Na misinha Casa dez Tocando uma vez Depois uma vez na casa doze Da si com o dedo três Então de volta para a misinha na casa dez Agora vamos fazer um padrão com o bend Release O bend é tocar a nota Empurrar a corda para cima Chegando na afinação da nota Um tom acima O release é descansar a nota Voltando o dedo para a posição inicial O conjunto de bend e release Na casa doze da misinha Fica assim Olha só Vamos tocar o bend Fazer o release E depois usar o dedo um Para tocar na casa dez da misinha E o dedo três Para tocar na casa doze da si Nós vamos repetir esse padrão Mais três vezes Mas da última vez Não vamos tocar as últimas notas Na corda si Agora a parte dois Que eu vou começar tocando bem devagar Na sequência eu mostro como se faz A parte dois do solo É um conjunto de slides O slide é tocar uma nota Manter o dedo apertado e arrastar Até a posição da segunda nota Nosso primeiro slide Vai ser com o dedo dois Na casa dez da corda si Vamos fazer o slide Até a casa doze Então com o dedo um Vamos tocar na casa dez da misinha Vamos fazer a mesma coisa Uma corda acima Uma casa atrás Ou seja A partir da casa nove Até a casa onze da sol Então tocar na casa dez da si Usando o dedo um E repetir o primeiro slide Que eu ensinei Para finalizar Vamos tocar duas vezes Na casa dez da misinha Agora a parte final do solo Eu vou tocar a terceira parte Bem devagar E na sequência eu mostro Para vocês como faz A parte três do solo É um conjunto de muitos pull-offs O pull-off é uma técnica dessa forma Nós tocamos a nota Então puxamos o dedo Que está apertando a nota Até ele se soltar da corda É como se fosse um beliscão Nós vamos começar a nossa sequência Na casa onze da sol Fazemos um pull-off De volta para a sete A casa do capo Então tocamos a sete mais uma vez Fazemos a mesma coisa Na casa doze E tocamos a sete mais uma vez Voltamos para a onze Fazendo como eu ensinei E agora para a nove Usando o dedo um De volta para a onze E para a nove Agora tocamos uma vez Na casa sete Da corda ré Não se esqueça Que a casa sete É a casa do capo É como se estivesse tocando A corda solta Então apertamos na casa nove E fazemos um pull-off De volta para a sete Fazemos a mesma coisa Uma corda acima Então tocamos a mizona Na casa sete E na casa dez Usando o dedo dois Agora montamos um acorde De sol maior Dessa forma Vamos arpejar Da seguinte forma Ré Sol Mizinha Si E sol E depois vamos tocar Todo o acorde Uma vez para baixo É importante lembrar Que na verdade Este é o acorde De ré maior Que está na forma de sol Agora eu vou ensinar Como fica o solo final Da música Eu vou começar Tocando bem devagar E na sequência Eu mostro para vocês Esse solo é bem menor Que o primeiro que eu ensinei Nós começamos Fazendo uma pestaninha Na casa doze Das cordas sol Si e mizinha E vamos tocar Para baixo uma vez Então vamos usar O dedo um Para apertar a mizinha Na casa dez E tocar uma vez E o dedo três De volta Para a casa doze Da si Agora tocamos Com o dedo um Na casa oito Da si E fazemos um pull-off Para a casa do capo Tocamos na sol Na casa sete E na nove Uma vez Fazendo um pull-off De volta para a sete Subimos uma corda E tocamos na corda ré Casa sete Casa nove E de volta para a sete Então tocamos na casa nove Da corda lá Subindo uma corda E na casa dez Da mizona Para finalizar É só montar A forma de sol maior E tocar uma vez Para baixo Pronto É isso aí Essa foi a aula Da versão completa Da música O Granfino e o Caipira De Victor e Léo E se vocês tiverem Alguma dúvida ou sugestão É só deixar um comentário Aqui embaixo E acessarem os outros vídeos Que estão na página Do Cifra Club Ah E se você quiser acompanhar As novidades Basta seguir o Cifra Club No Twitter Espero que todos tenham gostado E falou Mas você é venenoso Nossa Veio Olha só A distância Eu sou ruim Ah Deu o B3 Né